A CIDADE NO BRASIL Isso aí galera, eu sou o Nil, instrutor de salto duplo da Queda Livre, a raíça maluco, ela vai despencar a uns 4 km de altura veio do lugar certo ela veio da Queda Livre fazer um salto duplo, tranquila? e ae, tudo bom? Beleza. Você vai com o Mau Mau, né? Vamos. Beleza, família. Vamos juntos. Daqui a pouco eu devolvo, hein? Ok, então. Você já fez um treinamento em 5, agora vamos realizar em baixo, tá bom? Ai, para aí, Deus. Pode sair do rodar. Aí. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Ah, não. Quase na metade do caminho, olha aí. Vai subir mais ou quer soltar agora? Vou soltar agora, pelo amor de Deus. Quanto mais alto, melhor, vai chegar ali. Olha aqui lá fora. Ah, doido. Quanto mais alto, melhor, vai chegar ali com a animação. Beleza? Mas eu não tenho. Bom salto aí, galera. Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL